Item de número 4, processo 48.500.000.279.2017.73, que trata da prorrogação até 31 de outubro de 2017 das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição de 2016 da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural Acorcel, homologadas pela Resolução Homologatória 2.145.2016. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, o voto novamente será lido pelo diretor José de Rosa Júnior. O item 13, que o montão de mensal de recursos da CDE a ser repassada pela CCA para a Corcel na competência de setembro de 2017 será de R$ 197.629,10. E também que a cota mensal da CDE referente ao mês de outubro e para o ProInfa referente à cota mensal de novembro os valores serão de R$ 116.563,01 e R$ 30.262,79, respectivamente. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, o diretor Tiago vota pela emissão da Resolução Homologatória com uma minuta anexa a fim de prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural Acorcel nos termos da Resolução Homologatória 2.145, de 27 de novembro de 2016, alterada pela Resolução Homologatória 2.214, de 28 de novembro de 2017, além de prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e do ProInfa, definindo na Resolução Homologatória 2.145, de 27 de novembro de 2016, fixando cotas mensais de competência de outubro e novembro de 2017, respectivamente. Além de homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela CCE a Corcel, de modo a costear os descontos retirados da estrutura tarifária, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o regator. Então, a senhora é do Tiago. Ruroso. Desculpe, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, Corcel, nos termos da Resolução Homologatória 2.145, de 27 de setembro de 2016, alterada pela Resolução Homologatória 2.214, de 28 de março de 2017, prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e Proinfa, definidas na Resolução Homologatória 2.145, de 27 de novembro de 2016, fixando também as cotas mensais das competências de outubro e novembro de 2017, respectivamente, e homologar o valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela CCE, a Corcel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo dia.